Enquanto a regulamentação federal não sai, os municípios estão criando seus próprios projetos de lei. E desta vez, São Paulo está com uma nova regulamentação já protocolada. Projeto de lei 662 deste ano, 2023, protocolada e feita pelo vereador Marlon, que dispensa apresentações. Acho que todos vocês conhecem o vereador Marlon, trabalhou muitos anos e ainda faz alguma coisa sobre aplicativos. Entende muito sobre os aplicativos e as obrigações que ele colocou nesse projeto de lei, tanto para os aplicativos como para nós, motoristas, segundo informações dele mesmo e do jurídico lá, da equipe dele, são todas viáveis e que vão sim fazer com que as empresas como o Uber e 99 cumpram essa regulamentação. Olha aí, projeto de lei 662 de 2023, da autoria do vereador Marlon Luz. Ele traz oito obrigações dos aplicativos. A primeira delas, a taxa fixa. Quantas vezes a gente falou aqui que essa taxa variável e essa tarifa variável, ela é ridícula. Para nós não serve nada, só favorece as empresas e os passageiros. Agora, com essa regulamentação, as empresas como o Uber 99 terão que ficar com taxa fixa. Qual vai ser a taxa? 10%? 20%? 30%? Isso aí as empresas é que vão decidir. Talvez 40%, mas vai ter que ser uma taxa fixa. O motorista precisa saber quanto ele vai receber naquela viagem e qual vai ser a taxa que as empresas vão cobrar. Então, está aqui a primeira obrigação das empresas é colocar uma taxa fixa e não vai mais poder cobrar taxa variável. A segunda delas, olha só, a gente sempre falou muito sobre isso, é respeitar o piso de ganhos. O mínimo de R$ 2,00 por quilômetro e R$ 0,20 por minuto. Olha aí, se ficar no trânsito, tem que pagar R$ 0,20 por cada minuto preso no trânsito ali. Com a taxa variável, a Uber 99 faz o que quer com a gente e muitas vezes você fica preso no trânsito e não recebe nada. Pode uma coisa dessa você trabalhar e não receber? Então, está aqui a segunda obrigação dos aplicativos, respeitar o piso de ganhos pagando R$ 2,00 por quilômetro e R$ 0,20 por minuto. Excelente. Terceiro, o valor mínimo da corrida tem que ser R$ 10,00. Lembra que a gente falou demais aqui? A Uber continua mandando viagens de R$ 5,00, R$ 5,00 e pouquinho. Como pode isso? R$ 99,00, mesma coisa, mandando viagens de R$ 5,00, R$ 6,00. Pode a gente com um carro muito caro, muitas vezes de R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 70,00, R$ 80,00 mil, mais de R$ 100,00 mil, fazendo viagens de R$ 5,00. Que isso? Então, está aqui a terceira obrigação, valor mínimo de R$ 10,00 por corrida. Não está aqui falando qual vai ser a quilometragem máxima para esse valor mínimo, mas eu tenho certeza que dentro da regulamentação vai ser falado sobre isso também e vai estar tudo escrito lá. Vamos ver, hein? A quarta obrigação dos aplicativos é a segurança. Agora, as empresas são obrigadas a exigir do passageiro o cadastro com selfie e documento oficial cadastrado na plataforma. Eu gostaria que fosse além disso, não só do passageiro que está pedindo a corrida, mas que todos aqueles que vão viajar tenham sim o cadastro na plataforma. Se vai viajar dois, os dois com cadastro. Se vai viajar três, os três com cadastro. Porque não é possível, não é possível que a pessoa entre dentro do seu carro e saiba que ela não tem nada. Ela é uma pessoa desconhecida. Se ela quiser aprontar, não tem registro em lugar nenhum. Então, eu entendo que deveria ir além. Que essa obrigação de cadastro com selfie não deveria ser apenas do passageiro que está pedindo a corrida, mas de todos aqueles que vão viajar. Espero que isso possa ser modificado também. Vocês sabem, projeto de lei, existem algumas emendas. Então, tomara que entre essa coisa que eu estou falando também, que é muito importante e aumenta em muito a nossa segurança. Você imagina que todos aqueles que vão entrar no seu carro têm cadastro. O cara vai pensar um pouco para fazer alguma coisa, você não acha? Então, espero que dentro de uma emenda desse projeto de lei, entre isso também. A quinta obrigação, olha aí. As empresas como o Uber 99 não podem remover o destino. Todos os aplicativos terão que informar ao motorista se a zona para onde estão indo é de risco. Se é zona de risco e não podem remover o endereço do destino. Então, a gente tem que saber tudo. Vocês sabem, tanto o Uber quanto o 99, muitas vezes escondem o bairro. Pode uma coisa dessa? Ou então, eles limitam o bairro de maneira mais ampla para que você não saiba que você está indo lá no fundão da cidade mesmo, lá na periferia, num lugar tão longe, sendo que eles colocam ali um bairro mais próximo, fazendo com que você faça aquela viagem. Então, aqui não. Vai ter mais clareza e também isso influencia muito na nossa segurança. As empresas não podem remover o destino. É a quinta obrigação dos aplicativos. A sexta é chega de corrida fiada. Os aplicativos devem retirar ou pagar na próxima e não podem tirar ou recusar em dinheiro. Eu sei que tem muitos colegas nossos que falam aí, ah, Samuel, mas isso aí é bom. É bom e não, porque muitas vezes as empresas não pagam. Inclusive, o Uber 99, eles não pagam. E simplesmente, eles alegam que a responsabilidade por receber em dinheiro é sua. Se você não recebeu, o problema é seu. Então, tudo isso também vai ser mudado com essa situação aqui. Eu entendo que poderia deixar para o passageiro até pagar na próxima, mas teria que ter uma garantia 100% de que as empresas vão pagar. Aí sim, ficaria bom também. Então, eu estou falando aqui, mas já estou fazendo meus comentários, os meus apontamentos e vou pedir para vocês escreverem aqui. Deixem aqui os compartilhamentos, o que vocês acham sobre tudo isso daí. Sétima obrigação, o nome que vai estar ali, que a gente vai ver, por exemplo, seu José, vai ser o nome que está no documento. As plataformas não poderão mais aceitar cadastro de passageiros com apelido, sobrenome ou abreviações, ou nome de empresa, nome de loja, ou aqueles nomes que a gente vê muito aí. Então, tem que ser o nome do documento. É seu José? Então, é seu José. É a dona Maria? Então, é a dona Maria. Não pode ter lá o Zé, não pode ter nada disso. Vai ser o nome igual documento. É a sétima obrigação das empresas. A oitava é a autonomia do motorista. As empresas não podem banir por taxa de cancelamento ou aceitação. Então, olha aí, você tem total autonomia para aceitar, para cancelar o quanto você achar que deve. E, com isso, as empresas não podem banir você só por causa disso. Então, a oitava obrigação. São oito obrigações, pelo menos, das empresas. E agora, vamos aí para um fato mais polêmico, para algo mais polêmico, que são as obrigações dos motoristas. A ideia do vereador Marlon é profissionalizar a categoria. Então, por isso que ele está colocando essas obrigações. Profissionalizar, você sabe que é bastante importante, enquanto está nesse amadorismo, todo mundo fazendo tudo, as coisas estão desse jeito. Então, vamos lá. A primeira obrigação é o cadastro no município. Será feito de forma virtual pelo DTP, que é o Departamento de Transportes Público. Então, um cadastro virtual. Todo mundo que trabalha no município de São Paulo, veja bem que essa regulamentação é só para o município de São Paulo, vai ter que ter um cadastro no município que pode ser feito virtual. Legal. A carteirinha física do motorista. Com a carteirinha, ele vai comprovar que é um motorista de aplicativo cadastrado no município de São Paulo. A terceira obrigação é a identificação do veículo de aplicativo. Será feito dois adesivos de QR Code, que serão disponibilizados pelo DTP para ser colocado nos vidros dos carros para comprovar o cadastro e trazer segurança. A quarta obrigação, o veículo que você trabalha, que o motorista trabalha, vai precisar fazer vistoria anual. Essa vistoria não vai ser paga por nós, e sim pelo próprio poder público. Então, não vai gerar nenhum custo ao motorista. Vistoria anual, para quem trabalha com carro próprio, as locadoras, elas não vão precisar de vistoria, porque segundo a regulamentação, as locadoras têm carros com menos de três anos. Então, segundo a legislação que já existe em São Paulo, carros com menos de três anos não precisam fazer vistoria. Então, carros locados vão estar isentos de vistoria, porque tem menos de três anos. Então, está aí. E a quinta, os carros devem respeitar a idade veicular de, no máximo, dez anos. Então, vocês sabem, às vezes a Uber prorroga para onze, vai julgando para doze, em vez de ser ano de fabricação, vai ser no modelo, porque o que a Uber quer é mais motorista, mais e mais e mais. Segundo o próprio vereador Marlon, essa regulamentação vai trazer profissionalização aos motoristas. Então, aqueles motoristas que trabalham de vez em quando, aqueles que fazem uma, duas, três viagens, às vezes uma vez no mês, duas vezes no mês, esses motoristas não vão querer se profissionalizar. Eles não vão querer se cadastrar, não vão querer ter a carteirinha para fazer uma, duas viagens, não se importam com nada, não estão nem preocupados com a legislação e nem com o valor das viagens. Simplesmente faz uma viagem de deslocamento ali para ir até a empresa que trabalha ou não. Então, com essa regulamentação, vai trazer aí a profissionalização e aqueles que realmente trabalham efetivamente em São Paulo vão ser beneficiados. Segundo o próprio vereador, essas obrigações, elas poderão sim ser feitas e as empresas deverão sim cumprir. Ele consultou o jurídico, verificou, até ele falou que foi uma regulamentação difícil de ser feita porque ele quer que todas essas coisas, todas essas obrigações sejam possíveis e sejam execuíveis. Então, segundo informações dele, todas essas vai ser sim possível ser atendidas pelas plataformas. Vai passar pelas comissões, depois as votações e aí a gente vai ver. Tudo isso vou trazer para vocês em primeira mão. Eu vou acompanhar de perto. Me parece sim que essa regulamentação é a mais correta, a mais certa. Não é possível que não fosse a melhor. Uma vez que o próprio vereador Marlon, ele já trabalhou muito nos aplicativos, começou lá atrás e hoje ainda conhece muito sobre essas plataformas. Sabe as manhas, as artimanhas, sabe como que funciona a Uber 99. Então, está aqui a regulamentação exclusiva para São Paulo e a gente espera que outros vereadores, outras cidades, também possam fazer uma cópia, uma cópia fiel, melhorada, seja como for, mas que venha a regulamentação para todos os municípios e com isso, a gente, nós que realmente trabalhamos, mas vocês que realmente trabalham muito com os aplicativos, possam sim se profissionalizar e ter ali o seu lucro devido e não ficar do jeito que as plataformas querem fazendo a gente de gato e sapato. O que vocês acharam? Gostaram? Eu gostei! E eu espero muito que dê certo. Eu vou acompanhar de perto e vou trazer tudo para vocês em primeira mão. Então, merece aí esse vídeo, aquele like, o compartilhamento e também os comentários aqui para que a gente fale muito sobre isso. Vamos aguardar, vamos ver de perto esse projeto de lei 662-2023 do vereador Marlon Luz do município de São Paulo. Parabenizo, porque realmente era isso que a gente estava esperando. Um abraço! Tamo junto!